E teu namorado é miste? É? Vocês são namorados, é? Ele que é o meu genro é miste? E você que é o namorado dela é gatão? Olha só isso, quem diria, minha filha finalmente tá namorando E é miste, quer dizer? E é miste, quer dizer? Cabeção! Mentira! O que vocês vão fazer, hein? Seus filhos da mãe Será que ela passa lá? Entendi, quero ver se ela conseguiu Entendi, quero ver se ela conseguiu Entendi, quero ver se ela conseguiu Vai lá miste Vai fundo miste Tchau 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 Tenha paciência, moço. Vai mijo, vai fundo. Abena a minha mãe vai me avaliar. Acho que não vamos a ver. Ajuda o casalzinho. Ajuda o casalzinho. Ajuda o casalzinho. Ajuda o casalzinho. Tchau Misty. Bom amor pra tu, minha negrinha. Usa a camisinha Misty. Pra prevenir as doenças venéreas. Porra. Que diabo é isso? Porra. O que que eu to filmando, moço. Ximaria. Vai dar que eu digo que eu to filmando não. Tu quer dizer que assim eles começam o ato sexual é... Eita porra! Ah, minha nossa! É isso mesmo! Ah, meu Deus! Isso é uma porra mesmo, mano! Olha! Eita porra! O rabo dela é maior do que a bunda da Carla Pé... Entendeu, né? A... 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 O rabo dela é grande! Rapaz! Mas agora ele tem que rezar mesmo, né, filho? Olha que putaria! Os caras, um vídeo de romance virou um vídeo de pornô! Olha! Ah, que uma putaria mesmo da porra! Olha! Rapaz, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse filmar uma porra dessa! Fosse filmar a minha gata fudendo com outro gato da rua! Olha aqui, porra! Bicho! Esse mundo animal dá muito medo, viu? Olha! É por isso que ela tá nervosa, porra! É por que ela tá... Ela tá no cio mesmo! Ela não sabe que ela é violenta assim não, bicho! Parece dois galos... O galho e a galinha! É um negócio doido, mano!